Olá, amigos do canal Espanhol Fácil. Na aula de espanhol 6, você vai saber o que é lunes ou jueves. Ou seja, você tem aqui os dias da semana, os meses do ano e outras coisas. Nesta aula online, para aprender ou praticar espanhol de forma objetiva e sem enrolação direta, e fácil, você fará exercícios de espanhol sobre estes temas. Tradicionalmente, os dias da semana é um assunto sobre o qual a maioria dos brasileiros sente problemas para aprender. Ou seja, dizer sem errar. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ou, dizer, enero. Febrero, noviembre, diciembre. Então, espero que você participe desta aula online. A sexta aula, quinta-feira, 20 de outubro, às 19 horas. Ou seja, jueves, 20 de outubro, às 19 horas da noite. E não esqueça, para você acompanhar na tranquilidade do seu lar ou do seu trabalho, baixe o PDF com o conteúdo desta aula. Ok? Espero você. Música 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 Legenda Adriana Zanotto